Algo vai passar com tudo o que há Ainda não sabemos bem o que Mas algo vai passar Algo vai passar com tudo o que há Ainda não sabemos bem o que Mas algo vai passar Algo vai passar com tudo o que há Ainda não sabemos bem o que Mas algo vai passar Algo vai passar com tudo o que há Ainda não sabemos bem o que Mas algo vai passar Algo vai passar com tudo o que há Algo vai passar, com tudo que há, ainda não sabemos bem o que, mas algo vai passar. Algo vai passar, com tudo que há, ainda não sabemos bem o que, mas algo vai passar. Algo vai passar, com tudo que há, ainda não sabemos bem o que, mas algo vai passar. Algo vai passar, com tudo que há, ainda não sabemos bem o que vai passar. Vai passar... Vai passar... Vai passar, com tudo que há, ainda não sabemos bem o que, mas algo vai passar. Vai passar, com tudo que há, ainda não sabemos bem o que, mas algo vai passar. Vai passar, com tudo que há, ainda não sabemos bem o que, mas algo vai passar. Vai passar, com tudo que há, ainda não Lahir o fogo em que fica. Obrigado.